Fala aí pessoal, pra quem conhece eu sou o Sami e hoje eu vou jogar um jogo chamado Growzombie, ok? Pessoal, pra quem ainda não é inscrito, inscreva-se no meu canal, ative o sininho pra receber todas as notificações, dêem um like e compartilhe pros seus amigos, ok? Eu já tenho vários zumbis aqui, pam, é só fazer um passo de mágicas e pam. Eu já terminei o tutorial, já sei como é que joga isso, aí eu joguei por um tempinho, pra saber se é legal. Nossa, eu tenho vários desse, do nível 4 aí. Eu quero fazer um monstrão, meu filho. O monstrão mesmo, o zumbi fortão. O zumbi mais forte do jogo. O zumbi mais forte do jogo. O zumbi mais forte do jogo. É isso aí. Vamos evoluir esse zumbi aqui. E, pam. Cadê o novo zumbi? Ele tá escondido aqui atrás, tudo bem. Ele tá lá atrás aqui, essa granadinha aí. Vamos caçar aqui. Agora, no nível 1. Where it go. O que que é isso? Muito rápido. Nossa, mas que zumbi forte, hein? Colocar esse, esse e esse. Ganhei. Pronto. Caça, 4. Ganhei. Nossa, aquele cara explode. Chefa, meu filho. O que esse drone faz? Eu sei lá. Mata esse chafão. Pelo amor de Deus. Isso, zumbi. Se não fosse, eu nem sei. O que que é isso? Ué, gente. Gente. O que que é isso? Olha, eu posso colocar veículos. Ganhei. É. Meus zumbis não são fracos, não, meu filho. Mas eu acho que agora eu vou perder. E eu vou perder. Ah, o zumbi da granada, ele explode quando morre. Novidade, né? Nossa, mas que zumbi OP, meu filho. O bicho é forte pra danar. O bicho é forte pra danar. Tô falando. O bicho é forte pra danar. Quando ele morre, solta uma granada no chão que explode. Aí a vitória é fácil, meu filho. Ele deu muito easy. É sempre essa mesma tática agora. Bom, o réu ganhou, meu filho, ó. Agora o chafão. Nossa, um cara armado gigantesco. É um titã, meu filho. Ojeima. Diamante. Eu vou morrer. Ai, eu vou ter vingança com você, safado. Estou irritado porque eu não ganhei. Não. Não, eu disse não. Olha só. Ah. 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 Hum. Hum. Agora só fazer daqui. E pam. Eu consegui nível superior É, cara Eu acho que eu consegui nível superior Olha só Olha só, eu consegui Máscara que eu precisava Esse negócio não está bobeando Eu amei Essa relíquia Essa estrelinha E esse roxo Olha só Nossa, o bicho tem uma faca Mó filho Vamos ver se é forte Vou colocar um milhão de zumbis aqui Zumbis nível 1 Eu quero ver a diferença deles Caçar Vamos ver se o bicho é realmente forte Mó filho Nossa Caramba Que time maravilhoso Que isso Que essa Bola esquisita aí Que apareceu Depois que eu cliquei no drone Isso A união faz a força E moeda Que bom Isso Isso Talvez faz uma ordem Zumbis não faz tanto mal Assim Isso Isso Chafão Chafão Ele está preso Isso Isso É uma maravilha Mata um zumbi meu Mas se ele morreu Olha só Agora temos o exército militar Sabe que está ruim na minha graça Ah que doido Ganhei O que é que está aqui O que é isso Uma caixa ali Um drone Parece que meus zumbis são invencíveis dentro desse campo de força Isso aí É Vem um obstáculo Cara Ganhei Eu quase morri ali Mas tudo bem Pura sorte E agora eu estou morto Posso confirmar que sim O cara da Faquinha de fogo Meu filho Ih Morte na Silva Meu zumbi forte já morreu Perdi Mas eu vou ter vingança com esse nível É claro que eu vou ter É impossível não ter Desbloquear é difícil O que é isso Construção Ah Que legal Isso é legal Vamos fazer Meu filho Enxame de zumbis agora Acabar com o planeta Aqui Vamos lá Nossa De misturar dois com cinco Ai deu sete Meu filho Que sorte Isso é muita sorte Cara Mas eu queria que desse dois Desse sete Problema não Tentar de novo Tem uma quest aqui Obrigado pelas gemas Construção Vamos ver aqui Ruínas ancestrais Vamos lá Vamos lá Vamos Ah Tá de sacanagem Nada de bom Poxa Poxa Tem uma escondida aqui Eu nem vi E foi um nível a mais Isso é muito bom Fazer mais zumbi Pra eu poder ganhar Daquilo Meu filho Tá de sacanagem Isso Isso Pão E Pão Isso Meu filho Vai tudo dar certo Espero que eu tenha sorte Nessa Que azar Problema não Meu filho Meus três bichos mais fortes Vão lá Let it go Let it go Morreu? Estoura um Meu filho E Batalha épica Quem é que ganha? Ganhei Caçada doze Isso Capra força É perfeito É meu carinha Negocinho vermelho Vou perder Nossa já Que vergonha Eu fui muito melhor Antes É melhor fazer Um verdadeiro massacre Com zumbis Agora Encher de zumbi Pesquisar O que que esse negócio Ali Não preciso Sem moedas Problema não Fazer um milhão De zumbis Agora eu consigo Vou caçar Caçar mudantes Alienígenas Diamante Isso é bom Ganhei O cara explodiu Ganhei Meu filho Agora sim Muito melhor É o campo de força Meu filho Eu tô invencível Por alguns segundos Morre Isso Consegui Eu tô perdendo Tô frito Quê Eu ganhei Nossa Eu ganhei Agora eu tô morto O carinha da granada Tô morto Nada Por estratégia Viu Tá sacanagem Acho com a minha cara Tô morto Tô morto Isso aí Vamos ver se agora Se o bloqueio é Caçado a mutantes Não Preciso de derrotar o chafão Que merda Problema não Você sabe o que é Que agora tem 307 moedas Isso Quer dizer que Nossa Vamos misturar Todos esses zumbis Prontinho Caçar Agora eu consigo Meu filho Agora os zumbis Nível 2 Eles tão escudinho Eu acho O escudinho Ainda tem Os zumbis A mais pra gang Ae São muito resistentes Esses nível 2 Aí É muito mais fácil Força é fio Do meu filho Campo de força Aí Ganhei Ganhei meu filho A granada Deu 320 de dano É muita coisa Pum Isso Estou quase Estou quase no Último nível Aqui Diamante Que bom Ai Ganhei Maravilhoso Maravilhoso Agora eu já fumo Meu filho Aqui eu dependo De pura estratégia Não Vou Morre, desgraçado. Morre, nojento, morreu, maravilha, eu consegui. Opa, uma bomba, obrigado, obrigado, jogo, obrigado, produção, finalmente, né, sorte. Obrigado. 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 Obrigado.